E Raul Pereira Andei a passear pela cidade Por essas ruas estão do meu agrado Levado pela mão de uma saudade Que me guia sempre para o fado Levado pela mão de uma saudade Que me guia sempre para o fado Fui ao São Nicolau e à Algarreira Do valeiro salto e à taberninha Entrei na mãe preta, na ribeira Para comer uma isca gostadinha Entrei na mãe preta, na ribeira Para comer uma isca gostadinha Depois de me vencer lá na salminha Subi os guindais numa assentada Comprei recordações nas fontainhas No louro ainda paguei uma rodada Comprei recordações nas fontainhas No louro ainda paguei uma rodada Cantei no top e fui convencionado E o Zé Grande cantei no repuxo Corri, minha cidade, mais o fado Só não cantei nessas casas de luxo Corri, minha cidade, mais o fado Só não cantei nessas casas de luxo